Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje vamos para a segunda dica usando o PixArt. Então vamos para o vídeo! Então a dica de hoje é super legal, usando uma ferramenta do PixArt super simples, você vai conseguir clarear o seu dente, clarear a sua parede, né? Se ela for bege ou cinza ou estiver encardida, você vai conseguir deixar ela mais branca. Se a sua janela também estiver suja ou encardida ou for bege, você também vai conseguir deixar ela branca usando essa dica super legal. Lembrando que essa é a segunda dica, tá? E ainda faltam mais oito dicas aí para vocês, então não perca. Então não esquece de se inscrever aqui no meu canal, jogar o seu like, ativar o sininho, de me seguir lá no meu Instagram, dicas, sugestões sempre bem-vindas e fica aí com o tutorial. Vamos começar abrindo o aplicativo PixArt. Agora é só escolher uma foto que esteja com a parede feia ou a janela. Essa minha parede está muito encardida e a janela é bege. E vamos aqui na quarta opção, que é embelezar. Então você vai clicar nela. Logo depois ela vai abrir várias opções, mas você vai até a opção branquear. Agora é só clicar nela, vai abrir essa parte, vai dizer essa frase aí, porque essa ferramenta serve para branquear os dentes, mas vamos usar ela para branquear a parede. Então é só ir passando em cima de onde você quer e já vai dando uma diferença enorme. Se você errar ou passar demais, não tem problema, é só vir na borrachinha e apagar. É muito simples de fazer, é só ir passando mesmo em cima de onde você quer. Pode dar zoom para poder passar certinho. E aí nessa parte que está escrito branquear, você pode aumentar o tom de branco. Ou diminuir o tom de branco caso você ache que ficou demais. Agora eu vou passar na janela para vocês verem a diferença. Essa minha janela é bege e é muito cheia de poeira. Mas olha só a diferença quando passa o pincel por cima. Vou continuar passando por toda a janela, a parede. Vou dar uma acelerada aqui para concluir essa parede. E logo depois eu vou passar no meu tênis. E logo depois eu vou passar no meu tênis. Agora eu vou passar em cima do meu tênis. Ele é da cor bege. Eu não sei porque ficou essa mancha amarela na minha canela e no tênis. Mas dá para tirar com essa ferramenta. Observe como o cadastro vai ficando mais branco. E assim dá um aspecto mais novo para o seu sapato. Assim que você concluir, você vê aí o tom de branco que você quer deixar a sua parede. O tom de branco que você quer deixar o seu tênis. E se tiver tudo ok, é só você salvar a sua foto. Fique agora com o antes e depois. Então esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo se essa dica vai te ajudar. Se você tem alguma dica que queira compartilhar aqui comigo usando o PixArt. Você pode deixar aí embaixo. Beijos. Tchau. Tchau.